e bem aqui próximo ao maracanã na grande são luís é aqui no rio grande nós temos aí olha só arena rio grande aí tá o telefone o contato que vocês podem estar aí fazendo sua reserva trazendo você a sua escolinha de futebol né campo aqui legal aí os campos ali e a fachada feita com cimento e garrafa como vocês podem ver a arena grande rio e para não ficar rio grande fica arena grande rio beleza fica aqui no rio grande bem antes um pouco do maracanã para quem chega na nossa grande capital são luís maranhão